MÚSICA 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 Peça guardada, cara de viado, virando um pulão Sua dança empatiada, sem ter abordado por policiais Todos assim te levando geral, você vai conhecer A violência policial Música Preto e branco, lá vem o caburão Queiro de gato, tá pela corpção Preto e branco, lá vem o caburão Queiro de gato, tá pela corpção Música 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 Maldita polícia, maldita polícia Música Queiro de gato, maldita polícia, maldita polícia Rua 90, eu quero dominar esse caburão Puxa seu gato, filha da puta Polícia, polícia, polícia Eu sou trabalhador Música